Uma maratona de Na Mira do Tira vai começar, é claro, com um tiro. E obviamente, vai continuar assim até o final. Maratona Na Mira do Tira. Todos os sábados e domingos, o TCM exibe quatro episódios seguidos. Com o policial mais politicamente incorreto da TV. Sua adorada companheira, sua... outra companheira, e seu chefe. Maratona Na Mira do Tira. Todos os sábados e domingos de setembro, a partir do meio-dia, no TCM. Música...